A polícia ouviu hoje os PMs que podem estar envolvidos no desaparecimento de três jovens na zona leste aqui da capital. Os depoimentos dos seis policiais militares começaram no início da tarde. As investigações ainda estão no começo e o caso é tratado como sequestro. A gente está tentando entender como é que se deram os fatos, porque a gente sabe o que aconteceu até a abordagem lá que todo mundo viu por conta do vídeo. Mas não está imputando nenhuma responsabilidade para nenhum policial ainda não. A gente está ouvindo em termos de declaração ainda. Não dá para fazer pré-julgamento de nada ainda com nenhum policial ainda não. Vão ser dois dias de depoimentos. Todo o efetivo da quarta SICOM, que estava trabalhando na madrugada em que os jovens desapareceram, vai ser ouvido. A polícia quer saber quem tem ligação com o caso. Segundo a advogada de defesa dos PMs, eles confirmam que abordaram o trio, como mostram essas imagens da câmera de segurança, mas negam ligação com o desaparecimento deles. No vídeo, também é possível ver os três entrando na viatura. Eles abordaram como eles abordam todo mundo. Eram três pessoas numa motocicleta. Se fosse qualquer um andando, três pessoas numa motocicleta, o Detran iria abordar porque não pode, a polícia iria parar porque não pode. Então, chamou a atenção que eram três pessoas numa motocicleta. A namorada de Everton Marinho também estava na delegacia. Ela reclamou da demora nas investigações. Já faz cinco dias, né? Estamos indo para o sexto dia. Amanhã vai fazer uma semana do sumiço. Isso já faz muito tempo. Muita coisa pode ter acontecido. E sem notícia, não tem condições de ficar assim. Everton Marinho, Rita de Cássia e Alex Júlio desapareceram na semana passada quando voltavam de um pagode no Grande Vitória, na Zona Leste. E a polícia prendeu hoje por furto um garoto de programa de luxo. Uma das vítimas fez a denúncia. Laerte Rodrigues Cacheixa Neto faz parte do trio que furtou a casa de um pedagogo na Zona Sul da capital. Em depoimento, disse que há um ano trabalhava como gogoboy para clientes da alta sociedade. 300 reais era o valor da dança sensual e 500 o programa. O perfil é quem gosta de ver danças masculinas. Às vezes são homens e às vezes são mulheres. Tem esse tipo de festa, existem. E normalmente, às vezes, noivas contratam para fazer despedida de solteiros. Às vezes, eles são homens também que contratam. Então, isso depende muito. Segundo a polícia, a vítima é homossexual e teria contratado o trio de dançarinos para animar a festa realizada em agosto no próprio apartamento. Os suspeitos até fizeram o serviço. Mas, na semana passada, decidiram voltar lá e furtar os objetos de valor. A polícia recuperou apenas a TV que estava com Laerte. Esse rapaz que foi preso, ele é um dos animadores. E agora, no dia 28 do mês passado, a vítima teve seu apartamento arrombado. Na realidade, foi aberto com uma chave mestra. Não foi bem um arrombamento, mas foi aberto. E de lá levaram vários objetos, uísques, televisores, pulseiras. Laerte foi indiciado por furto qualificado, mas vai responder em liberdade por estar fora do flagrante. Agora, a polícia procura por César Gabriel Frota da Silva e um terceiro envolvido que ainda não foi identificado. E o Tribunal de Justiça do Amazonas julgou inconstitucional a lei municipal que isenta a taxa de estacionamento em shoppings. A isenção valia para quem fizesse despesas de até 10 vezes o valor da taxa. A lei estava suspensa desde janeiro e agora perdeu a validade. E hoje, os usuários do transporte coletivo foram prejudicados mais uma vez aqui. É que houve uma redução de 30% da frota nas 10 empresas que operam o sistema na capital. Quem chegou cedo na parada na zona norte da cidade, sofreu com a demora dos ônibus. Minha filha foi levar o filho dela no médico, já foi atrasada, já foi pegar o micro-ônibus para pegar um táxi para chegar na clínica lá onde ela vai levar. Sete horas da manhã. E até agora não. Nesta outra parada de ônibus, o problema foi o mesmo e os usuários precisaram ter muita paciência. Cheguei atrasado no trabalho. É? O que você vai cair aqui? Ali para frente do shopping, a zona shopping. É, atrasada. Eu entro nove horas, só estou atrasado. Os usuários do transporte público aqui de Manaus foram surpreendidos nesta quinta-feira com a redução de 30% da frota de ônibus das 10 empresas que operam o sistema aqui na capital. De acordo com o Sinetran, a diminuição foi por causa do ponto facultativo estabelecido pela prefeitura de Manaus nesta quinta e sexta-feira. Esta empresa fica na zona norte. Dos 87 ônibus que rodam em dias normais, apenas 57 saíram da garagem hoje. A frota está operando de forma reduzida devido a essa baixa demanda de passageiros, né? A gente entende que tem a baixa demanda e a gente está operando com a escala de sábado, no dia de quinta e sexta-feira. O Sinetran diz que a Superintendência Municipal de Transportes Urbanos tinha sido informada da redução. Mas a reclamação das pessoas foi porque a maioria da população ia trabalhar hoje. Oi, Moan. 449. Está demorando. Muito, muito mesmo. Precisa mesmo, mais ônibus. O Sinetran informou que a redução de 30% também seria nesta sexta-feira. Mas por conta da grande quantidade de usuários prejudicados, a frota vai ter que operar 100% aqui na capital. Na zona norte, a líder colocou mais ônibus nas ruas ainda nesta quinta-feira. A gente monitorou pela manhã algumas das nossas linhas logo cedo e essas linhas de maior demanda de passageiros, a gente colocou um reforço nelas para ajudar justamente para não ter esse tipo de problema no horário de pico. Agora a gente deu uma reforçada. Em dias normais, cerca de 1.350 coletivos atendem mais de 900 mil usuários aqui da capital. Mas hoje, a frota foi de apenas mil veículos. E agora a gente fala de uma iniciativa social que ensina futebol para crianças lá no Santa Luzia, zona sul da capital. O projeto Dinamite busca manter os sonhos vivos desses pequenos por meio da educação. Por aqui é possível ver gente pequena querendo ser... E ser o melhor do mundo. Dinamite. Uma explosão de solidariedade. E esse é o nome do projeto de futebol que atende crianças carentes do Santa Luzia, na zona sul de Manaus. Tudo começou pelo seu ocival em 2006. Mas já era um sonho de criança. Ele é um grande fã do Roberto Dinamite, que é uma estrela do Vasco da Gama. Um apaixonado por futebol. Tanto é que o nome do filho dele, que também é uma estrela do futebol na região norte, e já brilhou na Europa, e hoje joga no fast, é em homenagem ao ídolo. O projeto Dinamite existe desde 2006 e por aqui já passaram mais de 300 crianças. Aqui, além de eles aprenderem os fundamentos do futebol, o projeto ainda contribui na diminuição da exposição dos riscos sociais. Nosso objetivo é socializar, dando uma condição melhor de vida através do esporte, que você sabe, segundo os estudiosos, que o esporte em si são mais de 90% para a criança não se desmandar para o outro lado. O Dinamite, hoje um atleta renomado que já passou por vários times, como a Croácia, a Alemanha, ele apoia com todas as forças o projeto que leva o nome dele. A infância do jogador foi difícil, sem às vezes ter o que comer. Mas hoje ele realiza, junto ao pai, esse sonho de levar aos pequenos a educação através do esporte. Às vezes eu passo um pouco de tempo sem vir aqui devido a eu estar em atividade, né? Trabalhando, jogando ainda, treinando, e às vezes a gente fica um pouco ausente. Então, todas as vezes que eu venho aqui é uma festa, né? Você saber que a sua imagem se torna um espelho para uma criança, eu acho que isso daí é muito válido. Então, a gente procura caminhar num caminho correto, porque, queira ou não queira, a gente serve de espelho para eles, né? O Leandro é pai do Bruno, que está há dois meses apenas no projeto. Muda muito, até o comportamento dele muda, porque as regras que se impõem, né? Também no projeto ajudam a criança a se comportar, né? A se desenvolver. Então, eu acho muito importante para a vida dele. A gente aprende a ser disciplinado, fora daqui. O Abraão, de 10 anos, filho do seu Jorge, já está há dois anos participando do Dinamite. O loirinho quer ser um grande jogador. Ficava fazendo nada em casa, aí eu pedi para o papai, aí meu colega vinha me chamar, aí eu pedi para o papai me levar lá, aí eu entrei no projeto. O apelho dele é Naum, né? Chama ele de Naum, aqui na pelada aqui. E eu gostei porque é o seguinte, ele gosta muito de futebol, ele adora futebol. Crianças que moram no Santa Luzia e nas proximidades, de 4 até 15 anos de idade, podem participar sem pagar nada. A única exigência é tirar nota boa e ter um bom comportamento em casa. O Presley já está completando a idade de deixar o projeto, mas por aqui foram muitos os ensinamentos, não é mesmo? Eu decidi entrar no projeto para desenvolver mais, para aprender, porque esse projeto aqui é um social, não ensina a se jogar no futebol, ensina a sair da rua, não usar drogas. Para o ano que vem, novas vagas vão abrir. O projeto funciona na quadra do Areal, aos domingos, segunda e sexta, a partir das seis da noite, em Santa Luzia, na rua Carlos Mesquita. Muito bacana, né? Desde a semana passada, o Jornal Em Tempo também é transmitido pelo Facebook. É só entrar no Em Tempo, no Facebook do Em Tempo. Esse vai aparecer agora no seu vídeo, dá para ver? Aí, é esse endereço aí que você clica em Tempo no Facebook e a partir das seis e vinte da noite, nós estamos ao vivo pelo Facebook e também aqui pelo SBT TV Em Tempo. Uma ótima noite para você. A gente se vê amanhã. Tchau. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho